Sejam bem vindos ao meu canal do youtube e à nova atualização da item shop. Tem umas coisinhas boas e umas coisinhas más. Saudações netoibáticas. Vamos então aqui para a análise da item shop para o dia 23 de maio de 2020. Temos então aqui algumas novidades, alguns retornos e continua aqui o ninja em grande destaque nas ofertas especiais. Portanto, quem está de volta é Jade Vermelha com Vox e o Spirit Luta no jogo desde a temporada X. É uma skin que tem um contraste entre o preto e o vermelho, estilo ninja, ali com uns coisinhas, muito fixe. Portanto, tem um lance da boca que está protegida devidamente contra o coronavírus e Covid-19 com os amigos. Então tem aqueles olhos ali ali, muito fixe. Muito fixe essa skin. É uma skin bastante porreira. Se bem que ela está de sinais com meias, não é uma coisa que eu costumo fazer porque às vezes as meias aleijam-me os dedos. 800 V-Bugs. Está acessível ao pessoal. Temos também aqui o golpe estalar. Uma picadeta que tem este barulho assim. Ok. Está nice. Está nice. Faça a sua estrela de brilhar. Parte do conjunto de estrela da meia-noite no jogo desde o capítulo 2, temporada 1. 500 V-Bugs. Também acho que está acessível aí a maior parte do pessoal. É uma picadeta também muito fixe. Não sei se tem aqui mais. Temos aqui a Bruma. A Bruma é aquela menina que se veste gótica, vai para os concertos e levanta ao top para mostrar as piiii. Entretanto, é uma estrela sombria em extensão. Já. Portanto, temos aqui estas asas para a versão diabinha. 1.200 V-Bugs. Entre esta e esta. Epá. Vocês sabem que eu curto o vermelho com o preto. Portanto, acho que prefiro esta skin muito mais fixe. Bem que aquelas botas já passaram um bocadinho de moda. Mas pronto. Está nice. 1.200 V-Bugs. Também acessível a maior parte do pessoal. Depois temos aqui a Percursora. Percursora, aliás. Não é per. É per. 800 V-Bugs. Um glider raro. Ok. Um esporreirinho. Peço-me uma nave. Me amo. Protocolápice. No jogo desde a temporada 4. Portanto, temporada 4. Se vocês bem se lembram, era os vilões contra os heróis. Mas que no final da temporada revelou ser apenas filmagens para um filme. Enquanto isso acontecia, o cientista foi arranjando o seu plano para libertar o foguetão. Que foi o primeiro live event em direto para milhares de jogadores. Que revolucionou a indústria e tornou então Fortnite o que é hoje. Até a temporada 3. Era só apenas mais um jogo disponível através da Epic Games. Portanto, temos aqui este glider muito fixe. Asa Delta. Temos então aqui o Vertice. Muito fixe. Também. Além do ponto sem volta. Temporada 4. Esta skin existe em roxo. É uma skin exclusiva para quem comprar uma X-Box. Portanto, há um modelo específico, claro. Mas pronto. É uma das skins exclusivas da X-Box. Neste momento, aqui é uma skin lendária. 2 mil V-Bucks. E é então aqui uma old school, digamos assim. A picareta, filho de navalha. Também é uma picareta muito fixe. Tem aquela animação ali dos raios. Se nós batemos com a picareta, é suposto ela ativar aquele raio. Ou então é uma animação que está ali constantemente. 800 V-Bucks. As coisas são baratas hoje. Mas então aqui ao Tonado. O Tonado recebeu a temporada 3. É daquelas skins de temporada 1, 2 e 3. Um bocadinho melhor trabalhadas. Não é? E depois também temos aqui este pneu enorme ali com portas chaves. Que portas chaves mexe. Atenção que as portas chaves foi utilizadas. Porque ele não mexia assim tanto. Não é? Agora peça um abanico. E temos então aqui o Jonathan com o seu fato de motoqueiro. Capítulo 1. Aliás, capítulo 2, temporada 1. Emborrachada. Portanto, este saiu na temporada 3. E a mochila no capítulo 2, temporada 1. Ou seja, temporada 11. Ah, bué, bué da distância entre as temporadas. Mas pronto. O set vai ficando completo. Depois temos aqui o Chocazu. Ok. Jusban Steel. Capítulo 2, temporada 2. É reativo e animado. Portanto. Os tiros vão fazer isto acionar. Como vocês podem ver ali. Um dos tiros ali. Muito fios. Portanto, é um envolvimento diferente. Que eu não gosto. O W infinito. Temporada 4. Está assim muita coisa da temporada 4 nesta loja. Em anti-bugs também está acessível. O corpo é. O ritmo. O ritmo. Basicamente. Não é bem o movimento. Mas sim o ritmo. Temos também aqui a bandeira 2. Para mim é o taxista. Ou qualquer coisa assim do género. Há a versão feminina desta skin. E temos aqui o Jonathan nas suas mil e uma profissões. Primeiro a tarifa. Depois as eliminações. Parte do conjunto piloto-royal. E isto está no jogo desde a temporada 7. 800 v-bugs. Também está acessível. Temos aqui o giro ritmado. Não é bem o emote que eu gosto. Nem tem ritmo. E é um bocadinho chato de se ver. Mas pronto. Há pessoal que eu gosto e compra. E a Epic Games faz-lhe a vontade. Concentração total. Numa versão. Numa parceria que a própria Epic Games tenha. Com a Pokémon Company. Poderíamos ter em vez do Senhor Tomate. Uns Pokémons. Porque a maior parte quando saiu o Pokémon Go. Andou agarrado ao telemóvel desta maneira. Não sei como é que não ficou com dor de pescoço. Temos então aqui. Concentração total. Mantém a concentração no calor da batalha. 200 v-bugs. Super, super fácil. Super barato. Este é para ter no inventário. O ninja continua cá. Com o seu set. O seu bando completo. Portanto. As espadas. As katanas. O ninja. Que tem 4 estilos. E a fita aumenta consoante o número de iluminações. Temos aqui as lâminas do ninja. As espadas. Ou seja, a mochila. E o emote. Que é o estilo ninja. Que é a dança que ele nos habituou. Quando ganha. Ou ganhava. Pelo menos nos primeiros tempos. Uma vitória royal. Depois temos aqui o ninja. Sozinho. Com a mochila. E as katanas. Juntamente aqui com o estilo. Que podem comprar em separado. Quem já tiver algumas coisas. Poderá ter um desconto. Como vocês veem aqui. Portanto. Esta é a loja para o dia 23 de maio de 2020. Estamos no fim de semana. Portanto. Bom fim de semana para vocês. Para os vossos. Joguem. Completem o passo de batalha. Completem todos os desafios. Sobretudo. Divirtam-se. Seja no criativo. Ou no party royal. Eu sou o Network. Espero que esteja tudo mesmo. 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 Usem o meu código na loja. Estando a usar o meu código. Estão a ajudar a mim e ao canal. Desde já. Agradeço por tal. E basicamente é isto pessoal. Tens então aqui esta loja. Umas coisas fixas. Umas coisas mais ou menos fixas. Deixem aí então nos comentários. A vossa opinião sobre a loja. Subscrevam o canal. Se ainda não são subscritos. É grátis. Deixem também um like. Partidem com os vossos colegas. E ativem o sininho. Para novas notificações. Quando entrarem no canal. Novos conteúdos. Obrigado. Vemos no próximo vídeo. NetWeb. He's off. Tchau. Tchau. Tchau.